Amado filho, você não está vendo este vídeo por acaso. Deus quer que você saiba disso. Você será recompensado com a bênção de Deus. Deus o abençoará com uma vida bem estabelecida. Ele trará as mudanças que você espera que aconteçam em sua vida. Deus está preparando para lhe dar honra, respeito, riquezas e fortunas. Lembre-se de que as promessas de Deus pela humildade e pelo temor ao Senhor são riquezas, honra e vida. Deus espera boas qualidades em você. Deus espera que você o tema, seja humilde e o ame. Tenha em mente que a humildade e o temor ao Senhor trazem riquezas, honra e vida. Se você possui essas boas qualidades, certamente será abençoado com os dons de Deus. Deus vai te honrar. Deus te ama. Digite sim se você também ama a Deus. Se inscreva em nosso canal e deixe o seu louvor a Deus nos comentários. Deus te abençoe.